Na aula Fácil Venda de Brigadeiros e Beijinhos, nós vamos passar sobre pontos de massa, bases, ingredientes, embalagens, bases clássicas, bases saborizadas com pastas saborizantes. Vamos também entender como rechear esses brigadeiros e esses beijinhos e, além disso, como posicionar corretamente, vamos também falar sobre congelamento correto em embalagens. A minha recita predileta nesse curso são as bases clássicas. Não posso falar de uma recita única, mas sim das bases. Por quê? Porque delas eu posso criar várias outras. Ensinei três bases clássicas super importantes para vocês. A base de chocolate meio amargo, tradicional e também a base branca. E dela vocês podem criar muitas outras coisas. A base de chocolate meio amargo, tradicional e também a base branca. A base de chocolate meio amargo, tradicional e também a base branca. A base de chocolate meio amargo, tradicional e também a base branca. A base de chocolate meio amargo, tradicional e também a base branca. A base de chocolate meio amargo, tradicional e também a base branca. Obrigado.